Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão de criptograma, então pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá? Considerando o esquema abaixo, sabe-se que A mais B mais C mais D mais E é um número. E aí temos as opções, menor que 18, primo, quadrado perfeito, divisível por 7, múltiplo de 5 e tal. E o A, o B, o C, o D e o E estão aqui dentro dessa conta. É um número vezes 7 que dá um outro número. Vamos tentar resolver, então. Vamos pensar nesses números. Para começar a resolver, eu acho legal de reescrever isso aqui do lado e no lugar das letras que eu quero descobrir, o A, o B, o C, o D e o E, colocar um espaço em branco. Então A2B9C eu vou colocar assim. Espaço em branco, 2, espaço em branco, 9, espaço em branco. Tudo isso vezes 7, que dá o quê? 8, espaço em branco, 4, espaço em branco e um 8 também. Lembrando que aqui eu tenho o D, aqui o E, aqui o A, o B e o C. Tranquilo? Vamos pensar, olha só. 7 vezes alguma coisa que dá final 8. Tabuado do 7. 7 vezes o quê que termina em 8? 7 vezes 4 é 28. Então só pode ser isso. Aqui vale 4. Se 7 vezes 4 é 28, finalizou com 8, 8 aqui embaixo, subiu 1, 2. 7 vezes 9, 63. Mais 2, 65. 5, sobe o 6. Agora, 7 vezes alguma coisa, presta atenção. 7 vezes alguma coisa, mais 6, que dá 4. Caraca, Felipe, agora é dificultor. Calma. 7 vezes alguma coisa, mais 6, que dá 4. Pensa comigo. 7 vezes 1, 7. Vezes 2, 14. Vai pensando. 7, que é 7 vezes 1, mais 6, dá final 4? Não. 7 mais 6, 13. 7 vezes 2, 14, mais 6, dá final 4? Não. É 20, né? 7 vezes 3, 21, mais 6, dá final 4? Não. É 27. 7 vezes 4, 28, mais 6, dá final 4? Dá. É 34. Então, aqui com certeza é 4. 7 vezes 4, 28, mais 6, 34. Então, sobe o 3. Tranquilo? 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. 7, subi 1. E 7 vezes alguma coisa, mais 1, que dá 8. Essa é fácil, né? 7 vezes 1, que é 7 mesmo, mais 1, dá 8. Acabou a questão. O A vale 1, então 1 mais. O B vale 4. O C também vale 4. O D vale 7. E o E vale 5. Somando todo mundo aqui, o que eu vou ter? 5, né? 1 mais 4. Mais 4, 9. Mais 7, 16. Mais 5, 21. E 1. 21 é menor que 18? Não. É primo? Não. Não tem só dois divisores, né? Quadrado perfeito? Nada elevado ao quadrado dá 21. Divisível por 7? Claro. 7 vezes 3 é 21. Então, 21 dividido por 7 dá 3. Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Abração. Fica com Deus.